O que é turista? Babau, dá uma olhada! Olha a galera indo acampar! Aqui o motorista do gripe surrida! A mulher tão escondida ali! Cadê o xixi do gato? Não tem nada atrás! O xixi do gato! Cadê o cabelo lá em cima? Fica aqui meu amor! Dá limpeza que saiu na filmagem não! Você pode ver muita fumaça, muita poeira, trilha! Muito rápido!